Música Vamos ao estudo desta noite, quem está preparado para o estudo desta noite, fala amém Amém, então abra sua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo 21 O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, um dos últimos capítulos, o 22 é o final Mas nós vamos hoje estudar o capítulo 21, parte dele, parte do capítulo 21 de Apocalipse Nós vamos falar hoje sobre a cidade sem templo, a cidade sem templo Apocalipse 21, nós pregamos, estamos pregando uma série de mensagens no livro de Hebreus Sobre a fé que agrada a Deus, e nós vimos sobre Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas Que eles eram pessoas firmes na fé, porque eles tinham uma esperança forte De que Deus estava levando-os, não só para Israel, Jerusalém, mas estava levando-os para a sua cidade Para a sua morada, a Jerusalém Celestial Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, esses patriarcas Eles permaneciam firmes nas lutas, porque eles tinham essa esperança forte Eles tinham anseio pela presença de Deus Eles tinham uma coisa que talvez você não tenha Consciência da brevidade dessa vida, da fragilidade dessa vida Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar já num caixão Eu posso estar indo para o céu Essa é uma realidade Hoje pela manhã, eu acordei, eu não fui para a escola bíblica dominical Acordei seis horas para estar no velório, para fazer um culto funeral ali Mas uma família de Tupã se confronta com a realidade da morte A pessoa no caixão parecia tão bem, parecia tão forte e firme Tão bonito ainda como ser humano Mas faleceu, de repente, faleceu A morte é a coisa mais certa que temos diante de nós E se você tem certeza da sua salvação Você tem certeza da presença de Deus por toda a eternidade Certeza da sua morada lá no céu E hoje eu quero falar sobre o céu Porque alguns de vocês quase nunca escutaram sermões sobre o céu Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o céu O que nos aguarda após a morte Vamos derrubar por terra essa noção pagã Essa noção secularizada De que a morte é ruim, de que a morte é o fim De que a morte é feia, de que a morte dá medo Que a morte é cemitério Gente, o cristianismo, a luz de Cristo, a sabedoria de Deus Vem e joga por terra todo esse paganismo Toda essa ignorância popular Mas você precisa conhecer a palavra e crer E infelizmente, nós pastores, hoje em dia Estamos falando muito sobre prosperidade E reino de Deus aqui na terra E não falando do reino de Deus lá no céu Há uma teologia da prosperidade Correndo nas igrejas batistas Pastores pregando só sobre o aqui e agora Seja feliz com Cristo aqui e agora Não falam de morte Nós vemos isso nas nossas músicas As nossas músicas de um tempo para cá Nenhuma delas fala do céu Só fala sobre adorar a Deus aqui Com o povo de Deus Comunhão com o povo de Deus Só fala sobre vitória Sobre vencendo o inimigo Sobre prosperidade Sobre isso e aquilo Vamos falar sobre o Evangelho Bíblico Vamos falar sobre o céu Vamos falar sobre o céu A cidade sem templo Antes de ler, eu quero falar para você o seguinte O livro de Apocalipse é um livro profético Você sabia disso já? Quem sabia disso, fala amém O livro de Apocalipse é um livro profético Onde as profecias Elas são pronunciadas Onde as profecias Elas nos são passadas Através de figuras de linguagem E símbolos O livro de Apocalipse é muito complicado É cheio de figuras de linguagem E símbolos Este livro Neste capítulo que nós vamos ver Fala sobre a Nova Jerusalém A cidade de Deus Fala sobre a sua natureza A sua estrutura Fala sobre o que acontece lá dentro Só que você tem que entender Que no livro de Apocalipse Tudo é simbólico Tudo é figurativo Porque Deus é Espírito Ele vive em uma outra dimensão Como o pastor Fred Buzo Explicou para nós Que vamos a IBD Alguns não vão Não sei porquê Mas aqueles que vão Receberam aquela explicação tão boa Do professor de física Pastor Fred Buzo Já agora líder de célula Gente Na sua casa Olha que benção Milagre hein Cheguei aqui nessa igreja Um tempo atrás Fred nem cristão Ou nem crente era né E agora pregando a palavra E ele nos ensinou Deus vive em uma outra dimensão Por isso que Jesus Quando vai falar sobre o céu Ele usa figuras de linguagem Figuras de linguagem Então aqui você Quando escuta e lê Sobre a cidade santa Essa cidade santa Essa nova Jerusalém Ela representa muito mais A reunião De todos os salvos De todos os tempos Do que uma cidade Propriamente dita É a reunião De todos os crentes Vamos ver Algumas características Atividades Dentro desta cidade Apocalipse 21 22 Que Deus nos ajude Que Deus abra seu coração E te mantenha atento E que ele complete Tudo que eu explicar Aqui De forma incompleta Que o Espírito Santo Te ensine De forma completa No seu coração Vamos lá O apóstolo João Que recebeu esta revelação Ele narra para nós Inspirado pelo Espírito Santo Ele fala Não vi templo algum na cidade Falando do céu Não vi templo algum na cidade Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro São o seu templo A cidade não precisa de sol Nem de lua Para brilharem sobre ela Pois a glória de Deus A ilumina E o Cordeiro É a sua candeia A sua luz As nações Andarão em sua luz E os reis da terra Lhe trarão A sua glória Suas portas Jamais se fecharão De dia Pois ali Não haverá noite A glória E a honra A glória das nações Lhe serão trazidas Nela jamais Nela jamais Entrará algo impuro Nem ninguém Que pratique O que é vergonhoso Ou enganoso Mas unicamente Aqueles cujos nomes Estão escritos No livro Da vida Do Cordeiro Como eu já disse Essa cidade Ela é um símbolo Símbolo da reunião De todo o povo de Deus Povo de Deus Do Antigo Testamento Povo de Deus Do Novo Testamento Se você ver O versículo 12 Fala sobre Nas portas Estavam escritos Os nomes Dos doze Das doze tribos De Israel Então Ali descrevendo A cidade Fala do muro E que Esse muro Tinha doze portas E que em cada porta Estava escrito O nome dos doze Das doze tribos De Israel Falando de todos os salvos Do Antigo Testamento Já no versículo 14 Fala Do muro da cidade Tinha doze fundamentos E nele Estavam os nomes Dos doze apóstolos Do Cordeiro Falando agora Do povo do Novo Testamento E de nós Igreja de Cristo Essa cidade Ela é chamada No capítulo 21 Versículo 2 De A noiva De Cristo A cidade É chamada Não só de Uma metrópole De Deus Uma megalópole De Deus Chamada de Noiva de Cristo A noiva de Cristo No Novo Testamento Se refere Ao corpo de Cristo Se refere A todos os salvos Nós fazemos parte Do corpo de Cristo Aqui em Tupã Mas Cristo tem Outras igrejas Em outras cidades E mesmo nessa cidade Ele tem outras igrejas E todos os pequenos Corpos De Cristo Locais Compõem O corpo Universal De Cristo E a Nova Jerusalém Aqui Ela Ela se Capítulo 21 Versículo 2 Fala que Ela A Nova Jerusalém Essa cidade Sem templo É a noiva A noiva De Cristo É o agrupamento Dos cristãos Dos salvos Por Cristo Jesus Em contraste Com Uma outra cidade No capítulo 17 Que é a Babilônia A Babilônia No capítulo 17 Em contraste Com a noiva De Cristo Nova Jerusalém No capítulo 21 A Babilônia É a prostituta É a mãe Das prostitutas Habitação De demônios E antro De todo tipo De espírito imundo De toda ave Impura e detestável Babilônia Em contraste Com Nova Jerusalém Babilônia Representa O povo perdido O povo que gosta De coisa ruim O povo que não gosta De Deus O povo que gosta De fazer as coisas Que desagradam a Deus O povo que está indo Para o inferno Babilônia E tem A Nova Jerusalém A noiva de Cristo O povo de Deus Agora veremos Então Algumas peculiaridades Peculiaridades E depois Algumas das suas atividades E vamos ver O que nós podemos Aprender Desta cidade Sem templo Primeiro vamos ver O seguinte O escândalo Da cidade Sem templo O escândalo Da cidade Sem templo Versículo 22 Fala assim Não vi Templo Algum Na cidade E isso Meus irmãos É muito estranho É muito estranho Uma cidade Sem templo Porque toda cidade Decente Tem templo A marca Uma das marcas De uma cidade Civilizada É que Essa Se é uma Civilização Mesmo Uma das marcas Da civilização É que Uma civilização Tem religião E crença Fé Uma civilização Tem cultura Uma civilização Tem política Vida política E tem Uma economia Um meio De sobrevivência De ganhar De se manter Então Toda cidade Decente Toda cidade Civilizada Tem uma religião Tem que ter Isso aí É universal No nosso pequeno mundo Até as cidades Pagãs Que não creem No Deus verdadeiro Como nós cremos Eles têm os seus templos Por quê? Porque a Bíblia fala Que todo ser humano Foi criado por Deus Para a glória de Deus Para adorar a Deus Quando o ser humano Rejeita Deus Ou na sua ignorância Nos seus pecados Se afasta do Deus vivo Ele acaba Inventando para si Um outro Deus Ou ele adora a si mesmo Ou ele adora a montanha Ou ele adora a pirâmide Ou ele adora Um santo Ou ele adora Um bicho Ele vai adorar Toda cidade Tem um templo Porque o ser humano Por natureza Foi criado para adorar Se ele não adora O Deus verdadeiro Ele vai fazer templo Para alguma outra coisa Por isso Se você for na Índia Você vai encontrar Templos hindus E você nota Que no templo hindu Como nos outros templos O ser humano Coloca o que ele tem De melhor Para enfeitar o seu templo Porque ele representa Sua fé Seu valor Seus valores O seu Deus Se você for ao Tibete Ou aos países das neves Você vai encontrar Templos budistas Se você for Numa cidade muçulmana Você vai encontrar Uma mesquita Se você for Numa cidade judaica Sinagoga Se você for Numa cidade cristã Templos Catedrais Igrejas Quem viaja Sabe que em todo lugar Os maiores prédios Os prédios Mais importantes Mais visitados Mais interessantes São os templos Se você vai a Roma Você pode ser A pessoa mais simples Mas você vai Querer conhecer A Catedral de São Pedro Se você vem a Tupã Você vai querer conhecer O novo templo Da Igreja Batista Se você vai para Istambul Você vai querer conhecer A grande mesquita Se você for para o Egito Você vai querer conhecer As ruínas do templo De Luxor Se você vai para a França Você quer conhecer A Catedral de Notre Dame Em Paris Se você vai para Israel Você quer procurar O templo Dos templos Mas ele foi demolido E você então Vai ali Nas muralhas Das lamentações Local mais próximo Do templo dos templos Em Jerusalém Templo de Salomão Mas a Bíblia fala Que na Nova Jerusalém Para onde Onde Deus mora Onde nós estamos indo Lá não tem templo algum E isso é estranho É esquisito É escandaloso Qual o significado E importância Do templo Qual é o significado E importância De um templo Para o povo Vamos pensar Para o povo judeu Qual era o significado E importância Do templo deles Em Jerusalém Primeiro Aquele templo Proporcionava para eles Oportunidade De cultuar a Deus De buscar intimidade Com Deus E proporcionava para eles Também Proteção contra A santidade Consumidora de Deus Olha que coisa estranha Mas é O templo era necessário Para o povo Ter um lugar Onde buscar a Deus Adorar a Deus Confessar seus pecados Ao mesmo tempo Os muros do templo E suas cortinas Eram para proteger Aqueles israelitas Que como alguns de vocês Não estão bem com Deus Estão vivendo em pecado aberto E sentem medo de Deus E com razão Porque Deus é fogo consumidor E os israelitas Sabiam disso Sabiam disso muito bem Pois eles presenciaram No antigo testamento Com horror A morte de Corá Corá, Datã, Datã e Abirão E mais 250 líderes De louvor na igreja Que se levantaram E queriam ser sacerdotes Também E começaram a fazer pressão Contra Moisés E seu irmão Arão Falando Vocês estão querendo mandar muito aqui Nós queremos espaço Quem falou para vocês Que vocês precisam Ser sacerdotes também E esses três Corá, Datã e Abirão Fizeram uma Primeiro complô Contra pastores Foi no Velho Testamento E Moisés e Arão Ficaram muito tristes com isso Mas Deus Os defendeu E matou Todos eles Num dia só Israel Na sua fraqueza Precisava do Senhor Para proteger os seus inimigos Mas o Israel Pecaminoso Precisava dos muros Do templo Das cortinas do templo Para proteger os Da santidade Consumidora Do seu Deus Em outras palavras Eu não sei que tipo de pai Que você teve Mas quando eu vejo Na Bíblia A figura de pai Que ilustra Deus Eu vejo um pai Hiper amoroso Um pai Também muito severo Um pai disciplinador Deus não é Como seu pai Não é como talvez Você gostaria que ele fosse Alguns gostariam De um Deus Papai Noel Só bonzinho Não bate em ninguém Não disciplina ninguém Só dá presentinho Tem gente que tem essa Mas não é esse o Deus da Bíblia O Deus da Bíblia É aquele Deus Que fala Que nos ama Mais do que uma mãe Pode amar O filho do seu ventre Eu gosto muito Desse texto De Isaías Que fala Ainda que uma mãe Se esqueça Do filho Que amamenta Do filho do seu ventre Deus fala Eu jamais Me esquecerei de vocês Meu amor por vocês É muito profundo É maior do que o amor de mãe Afinal é Deus Que criou a mãe É Deus que deu para a mãe Esse amor Se Deus deu para a mãe O amor que elas têm É porque o amor dele É maior do que o amor da mãe O criador sempre é maior Do que o objeto criado Mas esse mesmo Deus É o fogo consumidor É aquele que em Hebreus Fala que disciplina Todo que recebe Por filho E açoita Todo que ama E se você está Sem disciplina Diz Hebreus Você não é filho de Deus Porque Deus disciplina Aqueles que Ele ama Israel sabia disso O templo lembrava Então Proporcionava A oportunidade de intimidade Com Deus Proteção contra a sua santidade Eu preciso correr aqui Vamos lá O templo os lembrava Da sua distância de Deus O fato de Israel ter um templo E nós mesmos O fato de termos templos em Tupã Nos lembra da nossa distância de Deus O templo Um templo de adoração a Deus Lembra que Deus não é igual a nós Nós somos pecadores Limitados Imperfeitos Impuros Deus é santo Justo Sublime Glorioso Todo poderoso Outra coisa O templo nos lembra da nossa identidade O templo lembrava o povo de Israel Da sua identidade O templo deles Era diferente do templo dos outros povos Se alguém perguntasse para o israelita Qual a diferença entre vocês E os outros povos E o meu povo Quem são vocês O que difere vocês dos outros O israelita diria Olhe para o nosso templo E olhe para o seu templo Veja no nosso templo Nós não temos ídolos Imagens Nós não adoramos homens Nós não adoramos semideuses Nós não adoramos animais Nós não adoramos estátuas Nós não adoramos pedras Pirâmides Relâmpagos Estrelas Lua Sol Nós adoramos o único e verdadeiro Deus Criador dos céus e da terra Outra coisa O templo Lembrava os judeus O tempo todo Da sua necessidade De arrependimento Para com o pecado Confissão do pecado E o perdão de Deus Diariamente O judeu Ele andando Perto do templo Ele sentia o cheiro De carne sendo queimada Ele via fumaça No altar Subindo do altar Pessoas lá dentro Confessando seus pecados Aos sacerdotes Trazendo o animalzinho E aquele animal sendo imolado Em substituição A morte Que o pecador Deveria receber Por causa da justiça de Deus O animal Em substituição Era imolado E a pessoa Ia aprendendo ali Que quando eu peco Alguém sofre Alguém tem que pagar Pecado O salário do pecado É a morte Esse é o padrão de Deus Mas O judeu sabia Que um dia Jesus Cristo Mandaria O cordeiro Perfeito Que haveria de morrer De uma vez por todas Em nosso lugar Por nossos pecados Que é Jesus Cristo Mas o templo Nos lembra Lembrava o judeu Da sua necessidade De perdão Pecados Pecados confessados Animais Eram mortos Sangue era derramado Recordação constante Da nossa fraqueza espiritual Da nossa necessidade De arrependimento Confissão Perdão Remissão E justificação Coitada da irmãzinha Que está traduzindo eu ali Gente Por falar Nesses irmãos Do ministério Irmãos de Deus Eu queria que vocês Respeitassem Os limites Que foram dados A ele no templo Tá bom gente Hoje vocês não sabiam Estão perdoados Tá bom Próximo domingo Cai fogo do céu Eles estão instruídos A avançar em você No seu pescoço Se você pisar ali Ali é o santo dos santos Então nós vamos dar um jeito De se espalhar mais pra cá Mais daquele lado Tá bom Pode vir mais pra frente Os pastores aqui não mordem Pode vir perto da gente Mas nós vamos respeitar Aquele espaço ali Porque eles Recebem a mensagem Pela visão Então se você ficar na frente Passar na frente Você está como que Interrompendo a conversa Muita falta de educação Então a igreja já Entendeu Já não vai mais pecar Contra eles nesse sentido Vamos lá A nova Jerusalém Não tem templo Isso é escandaloso É estranho Pois toda cidade Que se preza Tem um templo Vamos ver uma outra coisa O consolo da cidade Sem templo Se a cidade Não tem templo A gente está triste Tem um consolo pra isso O consolo Que compensa O fato da cidade Não ter templo Lá no céu Versículo 22 Primeira coisa Você está ligado Mas está ligado mesmo Por favor Não deixa nada Nada te distrair Deus está falando Daqui a pouco Você cochicha Daqui a pouco Você masca chicletes Daqui a pouco Você faz o que Você precisa fazer Mas agora Deixa Deus falar Ao seu coração O consolo Da cidade Sem templo O versículo 22 Fala assim Não vi templo Algum na cidade Ah Mas vem o consolo Pois o Senhor Deus Todo poderoso E o Cordeiro São o seu Templo A cidade Não tem templo Que estranho Mas não tem problema Ela tem algo Muito melhor Ela tem a presença De Deus Pai De Deus Filho Deus Pai E Deus Filho São o seu Templo Aqui na terra A gente se reúne Se arruma Se reúne E vai para um templo Para buscar a Deus Para adorar a Deus Em espírito e em verdade Lá no céu Nós não precisamos De templo Nós já estamos Na presença De Deus Direto Estamos unidos A Ele De uma forma Profunda Em João Capítulo 14 Versículo de 1 a 3 Fala assim Jesus falou isso Quando Ele estava Se separando Dos seus discípulos E Jesus falou O que para consolá-los? Jesus falou para eles Não Não se perturbe O coração De vocês Amados Creiam em Deus Creiam também em mim Na casa do meu Pai Na cidade sem templo Há muitos aposentos Se não fosse assim Eu lhes teria dito Vou preparar-lhes lugar E se eu for lhes preparar lugar Voltarei e os levarei para mim Para que aonde quer que eu esteja Vocês também estejam comigo Para todos sempre Amém? Aleluia Glória a Deus Gente Linguagem nupcial União profunda E permanente Jesus aqui Ele usa uma linguagem nupcial Ele já falou Em outros textos A Bíblia explica Nós os salvos Somos como uma noiva O noivo veio Se apresentou para nós Se revelou a nós Nos conquistou E propõe casamento para nós Propõe amor Fidelidade Propõe prover Por nossas necessidades Nos proteger De todo o mal E essa é a linguagem Que Jesus usa aqui Com seus amados discípulos E serve para nós também Não se turbe o vosso coração Eu não sei o que você está passando Mas não fique perturbado Na casa do meu pai Há muitas muradas Eu estou indo lá para preparar Quando estiver tudo pronto Eu vou voltar Te pegar E aonde você estiver Onde eu estiver Você vai estar comigo Para todos sempre O conforto da cidade sem templo Nós não precisamos de templo Por quê? Porque nós não precisamos mais Buscar a Deus Deus já nos encontrou Deus já nos redimiu Deus já nos reuniu A sua presença Ele já nos libertou De todo tipo de pecado E poluição do pecado De fraquezas Nós não precisamos mais De templos lá no céu Porque no céu Não precisamos mais Ser lembrados Do nosso pecado E distância de Deus Lá no céu Nós não precisamos mais De muros e cortinas Para protegernos Da disciplina Do fogo Da santidade consumidora De Deus Porque lá no céu A gente não vai pecar mais Nós não precisamos mais De templos Para oferecer sacrifícios Pelos nossos pecados Já estamos na presença De Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Esse é o consolo Da cidade sem templo Esse é o consolo Da cidade sem templo Mas vamos falar sobre A glória da cidade sem templo A glória da cidade sem templo Versículo 23 Versículo 23 A cidade não precisa Não precisa de sol Nem de lua Para brilharem sobre ela Pois a glória A majestade A riqueza A importância Da pessoa De Deus A ilumina E o Cordeiro Com C maiúsculo Jesus Cristo É a sua candeia É a sua luz O que nós temos aqui Meus irmãos É o cumprimento De uma profecia Dada a Isaías 700 anos antes de Cristo No capítulo 60 Versículo 19 e 20 Lá Isaías No Velho Testamento Ele falou assim O sol não dará mais A sua luz de dia E você não terá mais O brilho do luar Pois o Senhor Será a sua luz Para sempre O seu Deus Será a sua glória O seu sol Nunca se porá E a sua lua Nunca desaparecerá Porque o Senhor Será a sua luz Para sempre E os seus dias De tristeza Terão fim Igreja Aqui na terra Aqui na terra Ao amanhecer Nós nos maravilhamos Com o nascer do sol Não é mesmo? E quanto mais velho Você vai ficando Mais apaixonado Pelo nascer do sol Você vai ficando Você vai aprendendo A apreciar Aqui na terra Ao amanhecer Nós nos maravilhamos Com o que? Com o nascer do sol Com a sua vida Com a grandeza do sol Com o seu calor Poder Fulgor E a trajetória do sol Nos orienta Quanto as horas do dia Quantos dias da semana Quantas estações E quanto a nossa posição geográfica Aqui na terra Ao anoitecer Nós nos maravilhamos Com a lua Sua beleza Sua grandeza Natureza calma E romântica Sua Essa iluminação Delicada Que ela proporciona E apropriada Para o nosso descanso Mas se precisarmos Ir ao quintal A luz da lua Ela é calma Serena Ela não irrita Nossos olhos Ela permite Que a gente se mova Com segurança Ali Aqui na terra Ao anoitecer Nós nos maravilhamos Com a lua E a sua movimentação Também nos serve Como relógio Mostra as estações Do ano E serve para Nos dar orientação A lua é um GPS Para quem entende Da sua posição Presta atenção Primeira coisa Lá no céu Nós não precisamos Mais do sol E da lua Para nos orientar Quanto dia e noite Tempo, estação Anos Pois nós estaremos Com Deus Na eternidade Nós estaremos Libertos Do relógio Libertos Do calendário Libertos Dessas Dessas palavras Agora Depois Ontem Amanhã No céu Não tem ontem Não tem amanhã Deus vive Num constante Presente Nós nem conseguimos Entender isso Nós vamos Para a eternidade Não tem mais relógio Não precisa Mais dia e noite Não precisa Mais marcar Estação de ano Nós seremos Libertos Dessa prisão Do tempo Por que você Às vezes fica nervoso Porque o tempo Está passando E você precisa Fazer isso Fazer aquilo Não está dando tempo No céu Não vai ter Esse apavoramento Essa pressão Estaremos Libertos Do tempo Que mais Segundo Lá no céu Nós não precisaremos Mais de luz De calor E da orientação Do sol E da lua Nós seremos Iluminados Aquecidos E guiados Por nada mais Nada menos Do que a glória Do criador Do universo Você consegue Entender isso Terceiro lugar Aqui na terra A lua e o sol Eles amenizam Os nossos dias Tristes Você está triste Você está triste Você tem uma madrugada De choro Quando o sol Vai aparecendo Parece que ele traz Um sentido De esperança Para você A lua A noite A noite não está coberta Mas tem um luar As estrelas Aquilo também traz Um certo conforto Para você Aqui na terra A lua e o sol Amenizam Nossos dias tristes Mas a bíblia Fala lá em Isaías 60 Que no céu Para todos Sempre Por causa da presença De Deus Por causa da obra De Deus Nossas vidas Para todos Sempre Os nossos dias De tristeza Terão fim No céu Nós vamos dizer Dizer adeus Para todo tipo De choro De lágrima De tristeza De dor De depressão De opressão No céu Seremos felizes Como Deus é feliz Completamente Constantemente Que alegria Que bênção Em quarto lugar Mais importante Do que esse texto Está nos ensinando Sobre a glória Da cidade sem templo É que lá no céu Tenta entender Essa frase A frase Que é difícil Explicar Mas tenta entender Que o Espírito Santo Te ajude Lá no céu Estaremos libertos Do tempo Estaremos Seremos iluminados E aquecidos Pela presença E glória de Deus Lá no céu Para sempre Nossos dias de tristeza Terão fim Lá no céu Através de toda A eternidade Que nunca tem fim Nos maravilharemos Com a presença De Deus Sua grandeza Sua riqueza Sua majestade Sua glória Poder Soberania Governo Justiça Santidade Sabedoria Criatividade Bom gosto Generosidade Perfeições Projetos Novas criações Alegria Bondade E amor Lá no céu Nós vamos passar A eternidade Nos deleciando Com o Criador De todas as coisas Com esse ser Que é infinitamente Perfeito Em todos os seus atributos Deus não é um Deus Pacato Não é um Deus Sem graça Não é um Deus Paradão Não é um Deus Chato O nosso Deus Olha para a criação Ela revela um pouco A cerca de Deus Eu falo sobre isso Desde ou outra Aqui Nesse Púlpito Deus que cria as crianças O Deus que cria o pôr do sol O Deus que criou a música A dança O Deus que criou o ser humano Um rapaz tão bonito Uma moça tão bonita Deus que criou o amor O casamento Deus que criou a adrenalina Deus que criou a serotonina Deus que criou A noradrenalina Deus que criou Os neurotransmissores do prazer Esse é o Deus Com quem nós vamos estar lá no céu O Deus que criou as frutas As flores Os pássaros É com esse Deus Lá no céu Através da eternidade Igreja Nós vamos Não vamos nos cansar De se maravilhar Não com um cantorzinho Não com um timinho de futebol Nós não vamos nos cansar De nos maravilhar Com a presença Desse Deus glorioso Sua grandeza Riqueza Majestade Glória Poder Soberania Governo Justiça Santidade Sabedoria Criatividade Bom gosto Generosidade Perfeições Projetos E mais projetos Que ele deve ter de monte Novas criações Alegria Bondade Amor Consolo da cidade sem templo A glória da cidade sem templo A beleza da cidade sem templo Versículo 24 A beleza da cidade sem templo Versículo 24 e 26 Vimos o consolo da cidade sem templo A glória da cidade sem templo Agora a beleza da cidade sem templo Versículo 24 e 26 O texto fala As nações andarão em sua luz E os reis da terra lhe trarão a sua glória As suas portas jamais se fecharão de dia Pois ali não haverá noite A glória e a honra das nações lhe serão trazidas Qual que é a beleza da cidade sem templo? A beleza desta cidade De certa forma também está ligada Não só a presença de Deus Que é o melhor e o maior Mas está Na demonstração da glória de Deus Através da unidade harmoniosa Da diversidade racial e cultural Santificada dos seus moradores Nessa cidade Uma coisa muito bonita É que a glória de Deus Ela vai brilhar através de nós De forma Bem unida De forma harmoniosa Nós salvos de várias nações Nós vamos trazer o melhor para Deus O versículo fala Assim As nações andarão na sua luz As nações Versículo 24 Essa palavra é importante As nações No céu não vai ter só brasileiros Vai ter as nações Diversidade racial e cultural Santificada Porque fala assim As nações andarão Na sua luz As nações não vão chegar com a sua cultura Do jeito tão pecaminoso Como é aqui na terra As nações andarão na sua luz A palavra luz na Bíblia É em contraposição com trevas Obras das trevas Obras das luz As nações andarão na sua luz Haverá uma unidade harmoniosa Da diversidade racial e cultural Santificada dos seus moradores E as nações andarão na sua luz Na sua justiça Na sua pureza Na sua santidade Então será No céu nós teremos uma diversidade Racial e cultural Étnica E isso de forma santificada No céu não haverão apenas brasileiros Não haverão apenas paulistas A Bíblia fala em Apocalipse 7 e 9 Que ao céu virão Remidos de todas as nações Tribos, povos e línguas E as professoras de EBD Os professores de EBD Desde quando a gente é criancinha Sai do berçário Eles tentam ensinar isso para nós Através de canções Por exemplo Mara Lima Escreveu uma música Para ensinar crianças Sobre essa beleza Da diversidade étnica Racial Que revelará a glória de Deus Através do melhor De cada povo De cada nação Lá no céu Então tem a musiquinha Que ela fez Que fala assim Toda criança tem seu jeito De louvar Independente da maneira Ou do lugar Não importa se é gaúcho Nordestino ou mineiro A criançada louva No Brasil inteiro Lá no Rio Grande A criançada canta assim Jesus é bom Tchê Jesus é bom Tchê E no Rio Grande Faz milagres para valer Em Minas A criançada canta assim Jesus é bom Uai Jesus é bom Uai E faz milagres Aqui em Minas Gerais E lá no Nordeste A criançada canta assim Jesus é bom A gente Jesus é bom Demais E no Nordeste Maravilhas ele faz Mas lá no céu A criançada toda Vai cantar assim Jesus é santo Jesus é santo Todas as crianças Vão cantar Jesus é santo Santo e santo E uma música Que vocês conhecem Uma música que vocês conhecem A maioria de vocês conhecem Aqui se eu começar a cantar Todo mundo vai cantar Mas não vamos cantar não Tá É Cristo ama as criancinhas Você lembra dessa aqui? Cristo ama as criancinhas Do Brasil e do Japão Quer chinesas Querem dus Esquimós Ou índios dus Cristo ama as criancinhas Conduçor Cristo ama as criancinhas Desse mundo Ao derredor Não importa sua cor Ele as ama com amor Cristo ama as criancinhas Como são Em outras palavras Deus é que criou E essa diversidade De tipo de gente Tipo de cultura E obviamente o pecado Chega junto E traz a promiscuidade E traz a ignorância E as vezes estraga Muitas vezes Muitas vezes não sempre estraga A cultura Mas no céu A cultura De cada povo Será respeitada Mas será santificada E eles vão trazer O melhor Que eles têm Da sua cultura E no céu Vai haver uma harmonia Lá não vai ter Nenhum caipira Que fala Eu não gosto de não sei o que Eu não gosto No céu não vai ter gente chata Assim Todo mundo Eu vou falar mais sobre isso No céu não vai ter gente chata Vamos falar sobre isso Então cuidado Pode ser que você não vai estar lá Vamos lá Cada um trará o melhor Da sua cultura O versículo 26 Presta atenção O versículo 26 fala A glória e a honra Das nações Lhe serão trazidas Tudo que é desonroso Das nações Tudo que é vergonhoso Ficará do lado de fora O que vai entrar no céu É só a glória E as coisas honrosas De cada nação Serão trazidas Para a glória de Deus Cada nação Vai apresentar O melhor Da sua riqueza Da sua natureza Do seu povo Da sua música Da sua comida Da sua cultura em geral Tem uma foto Só para você ter uma ideia Essa foto Foi feita por alguém Ela não é séria Essa foto É meio que uma brincadeira também É uma charge Falando O que cada povo Exporta para o mundo E lá fala de coisas boas E coisas ruins Mas só para você ter uma ideia Cada povo Tem o seu ponto forte Tem o seu ponto fraco O que Apocalipse está dizendo Para nós No capítulo 21 Ele está dizendo Para nós No versículo 26 Que cada povo Salvo por Cristo Jesus Vai ter gente De todas as nações E cada povo Vai trazer para Cristo O seu melhor Pode tirar Esse aí Que eu não gosto muito Desse negócio Vamos lá Os latinos Por exemplo Quem sabe Vão trazer para o céu O melhor da sua alegria Adaptabilidade Do seu calor humano Do seu futebol Os americanos Talvez vão trazer O seu compromisso Com excelência Tudo que o americano faz É de primeira E eles vão trazer isso Para o céu E a sua generosidade Os americanos É o povo mais generoso O povo que mais contribui Para a filantropia no mundo São os americanos Eles vão levar isso para o céu Os asiáticos vão levar Sua dedicação ao trabalho E o forte espírito comunitário Que eles têm A força que eles têm De se levantar Das cinzas Os europeus vão levar Sua música Seu patrimônio histórico Sua riqueza cultural No céu, meus irmãos Nós vamos desfrutar Da glória de Deus Demonstrada através Das pessoas criadas por Ele E redimidas no sangue do cordeiro Agora Apresentando a sua cultura Sem pecado Vão apresentar a sua música A sua cultura O seu jeito Purificado e lavado No sangue de Jesus Vão apresentar a sua cultura No seu melhor Como será o céu? Será um lugar maravilhoso Tem um vídeo Que ilustra Mas gente Esse vídeo É um exemplo Pequeno Não estou falando Que o céu vai ser isso aqui não É muito melhor do que isso Esse vídeo Eu vi e gostei Quem mostrou para mim Foi o meu Gerro Timóteo Cheguei na casa dele Dez minutos depois Ele falou Silas Sogrão Deixa eu mostrar um negócio Para você Ele estava entrando Na equipe de louvor Na igreja dele Estava animado com louvor Na igreja Olha que lindo isso aqui E ontem eu liguei para ele E falei Timóteo Qual que é aquele vídeo mesmo? Eu quero mostrar para a minha igreja Porque É uma pequena ilustração De como será o louvor Lá no céu Dá uma olhada nesse vídeo Eu quero mostrar para a minha igreja Eu quero mostrar para a minha igreja Um novo canto Levantaremos Al que em sua trono está Amém Eu quero mostrar para a minha igreja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém, amém. Amém, amém. 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 cidade sem templo, versículo 27 fala, nós já falamos então várias coisas, falamos sobre o consolo da cidade, a glória da cidade, a beleza da cidade e agora vamos falar sobre os moradores dessa cidade, é o nosso último ponto, os moradores da cidade sem templo, nela jamais entrará alguém ou algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro quando eu olhei para esse verso eu pensei, do que adianta uma cidade linda rica, confortável gloriosa, se os seus moradores fossem impuros orgulhosos, egoístas desonestos, não irmãos no céu só entra no céu só entra pecadores arrependidos dos seus pecados pecadores que correram para Jesus e se lavaram no sangue do cordeiro pecadores perdoados, santificados e glorificados a Bíblia fala não só sobre justificação, não só sobre santificação, a Bíblia fala sobre glorificação a Bíblia fala, fomos salvos por Jesus na cruz, estamos sendo salvos, estamos no processo de santificação, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nos moldando, dando umas chapuletadas aqui, outras ali, nos corrigindo, nos encorajando, para nós sermos mais e mais conformados com o caráter e o jeito de Cristo, mas a Bíblia fala que chega um dia que quando a gente morre Deus nos glorifica, porque no céu não entra coisa nenhuma impura então toda a imperfeição é tirada de vez nós não seremos como Adão agora eu vou entrar numa questão teológica pesada não é todo mundo que acompanha não, mas você faz uma força aí, o Espírito isso vai te ajudar, nós não seremos como Adão, Adão foi colocado nesse mundo, numa posição condicional, a posição espiritual de Adão era de, era condicional, ele tinha uma posição de responsabilidade diante de Deus, diante da lei de Deus da vontade de Deus, da pessoa de Deus em outras palavras, Adão nessa posição condicional, ele podia pecar ele tinha a opção de pecar e ir contra Deus, ele corria esse risco, na verdade Lúcifer foi colocado nessa condição também, os anjos que caíram com Lúcifer estavam também numa posição condicional, Adão, Israel foi colocado numa posição condicional mas o Novo Testamento ensina que no pacto da graça que Jesus trouxe do céu Cristo foi posto como nosso cabeça diante de Deus, ele é o segundo Adão, e ele assumiu a posição de responsabilidade diante de Deus de cumprir a lei de Deus em nosso lugar e ele viveu uma vida perfeita nunca errou, e ele nos remiu pelo seu sangue, e nos colocou numa posição espiritual incondicional quer dizer, nós do céu não temos mais condições de pecar é isso que Romanos 8,30 fala, que no pacto da graça àqueles que foram chamados por Deus Pai em Cristo Jesus para a salvação eles não só são chamados mas por Deus Pai eles são justificados eles são perdoados os pecados eles são santificados eles são glorificados por isso que Romanos 8 fala, se Deus é por nós quem será contra nós? nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nada, você não tem nada que pode te roubar de Deus não tem nada que pode te levar a abandonar Deus e ir para o lado do diabo outra vez por isso que o texto fala nem coisas do passado do presente ou do futuro poderão nos separar do amor de Cristo que está em Deus por nós nós fomos colocados numa posição condicional na salvação por isso que crente nenhum volta para trás se voltar é temporário mais cedo ou mais tarde Deus traz ele de volta essa semana nós tivemos a experiência gostosa ontem à noite nos jovens um dos jovens falou eu me batizei aos 16 anos fui criado nessa igreja me batizei aos 16 anos aos 19 eu me afastei de Deus me afastei da igreja me afastei da palavra fui para o mundo estou com 27 anos agora estou voltando estou voltando meu maior medo era que a igreja não ia me aceitar de volta mas para a minha surpresa todo mundo está me abraçando está me recebendo com o amor de Deus e no final do culto eu dei um abraço nele e eu falei o que eu posso fazer por você o que a igreja pode fazer por você jovem falou pastor eu não quero nada eu só quero servir a Deus pastor eu estou chorando não é de tristeza eu estou chorando de alegria porque hoje eu sei que se eu morrer agora eu vou para o céu não é aceitar Jesus porque o culto foi legal teve umas danças teve uns teatros aceitar Jesus porque o pastor contou uma história triste ele chorou eu chorei também eu senti um arrepio eu aceitei Jesus eu vou me batizar eu fiz a oração do pecador então eu vou me batizar toda a classe batida eu vou me batizar eu quero ser crente agora não é isso é regeneração por isso que a igreja tem que tomar cuidado com o tipo de evangelismo que apresenta não se apavore não tenta fazer papel do Espírito Santo pegue o Evangelho da cruz o Espírito Santo na hora dele do jeito dele quando ele transforma ele transforma você não precisa fazer apelo não o pecador vem para você e fala eu quero Jesus ele tocou meu coração hoje à noite você não precisa ficar implorando não precisa ficar manipulando não precisa ficar mexendo com a emoção o Espírito Santo é quem traz vida ao pecador perdido nós não seremos como Adão em 1 João 3,2 fala amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou aqui na terra o que haveremos de ser lá no céu mas sabemos que quando ele Jesus se manifestar para nos buscar nós seremos como? semelhantes a ele glorificação você vai ser como Jesus não no seu poder na sua autoridade você será ao caráter de Jesus você será justo santo como Jesus é você será gracioso bondoso pois o veremos como ele é o texto 27 versículo 27 os moradores da cidade santa nesta nesta cidade jamais entrará algo impuro nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso o céu meus irmãos é a comunhão de crentes com crentes crentes com Deus comunhão 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 quem não gosta de igreja de comunhão não vai gostar do céu mas na verdade todo salvo quando ele é salvo mesmo ele se apaixona por Deus e pelo corpo de Cristo por mais imperfeito o corpo de Cristo seja eu não tenho tempo agora para me alongar nisso mas saiba disso se você tem um pouco de aversão com o culto você é o tipo de pessoa que chega rápido e sai rápido porque não gosta dos irmãos eu peço para você questione a sua salvação isso é sinal que você ainda não foi objeto da obra salvífica do Espírito Santo quem se converte quer estar junto com o resto das ovelhas por mais difíceis que elas sejam por mais imperfeitas que elas sejam o apóstolo Paulo quando se converteu a igreja tinha medo dele achava que ele era um traíra mas ele queria estar com a igreja ele insistia e Barnabé deu uma força para ele o céu é a comunhão de crentes com crentes e de crentes com Deus comunhão 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 na Jerusalém celestial não haverá templo por quê? porque você estará em Deus e Deus em você você vai se alegrar no céu por saber que você é do seu Deus amado e o seu Deus amado é seu você vai se alegrar no céu não só por isso você vai se alegrar no céu por ver que os seus irmãos em Cristo são do Deus amado e o Deus amado é deles também comunhão 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 a cidade sem templo vamos resumir essa mensagem a cidade sem templo é a morada de Deus é a cidade eterna ela não tem templo porque nela Deus está reunindo pecadores perdoados justificados glorificados no sangue do seu filho ela abriga pessoas de diferentes culturas raças línguas e nações essas pessoas das suas diferentes culturas eles são santificados todos trarão o melhor da sua etnia da sua cultura para o céu eles serão santificados todos conviverão em perfeita harmonia unidade harmonia na diversidade revelando a glória de Deus através do japonês do chinês do americano do brasileiro do argentino até argentino vai ter no céu nessa cidade jamais entrará coisa alguma que contamine nessa cidade jamais entrará coisa alguma que contamine pessoa alguma mal intencionada nessa cidade não vai entrar malandragem esperteza aproveitadores pessoas maliciosas pessoas gananciosas pessoas ingratas corruptos mensaleiros oportunistas não entrarão na cidade eterna a cidade é a cidade mais linda e desejável do universo o salmo 38 6 36 8 fala que nessa cidade tem um rio cujas correntes revelam as delícias de Deus linguagem figurativa de novo para falar que no céu tem coisa boa gostosa que você nunca viu nem imagina mas o melhor dessa cidade de acordo com o nosso texto ainda é a presença do único Deus lá no céu através de toda a eternidade eu e você não vamos nos cansar de se maravilhar não com o pôr do sol não com o luar da noite mas nós não vamos nos cansar de nos maravilhar com o próprio Deus sua grandeza sua riqueza majestade glória poder soberania governo justiça santidade soberania soberania criatividade bom gosto generosidade perfeições novos projetos criações alegria bondade e amor é isso que vai ser o melhor do céu o nosso Deus nela jamais entrará algo impuro questão crucial questão importante para encerrarmos esse culto você está preparado para morar lá no céu você está preparado para morar lá no céu porque fala assim nela jamais entrará algo impuro nem ninguém que pratique o que é vergonhoso tem alguma coisa na sua vida que você se envergonha que se Deus colocasse nesse telão hoje para todo mundo ficar sabendo você morreria de vergonha você ia chorando daqui lá no céu não vai entrar ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro você está preparado seu nome está escrito no livro da vida do cordeiro querido ouvinte veja que não é no livro da igreja batista ou da igreja católica é no livro da vida do cordeiro no livro da vida daquele que veio a esse mundo pregando a todos os homens arrependeu-vos dos seus pecados e se submetam voltem-se para Deus se submetam-se ao governo de Deus se submetam a autoridade dele ao seu amor a sua graça baixem a bola sejam humildes e voltem-se para Deus seres humanos e ele viveu uma vida perfeita e ele morreu por nossos pecados ele ressuscitou o terceiro dia para nossa justificação o livro da vida do cordeiro é o livro deste você tem seu nome escrito ali não é o livro da igreja batista é o livro da vida do cordeiro é o livro daquele que disse assim todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado mas se o filho de Deus vos libertar verdadeiramente sereis livres o livro da vida do cordeiro é o livro daquele que disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim o livro da vida do cordeiro que disse assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do seu orgulho da sua vaidade da sua religiosidade humana pagã cultural o livro da vida do cordeiro o seu nome está lá o livro da vida daquele que disse se alguém tem sede espiritual de salvação venha a mim e beba quem crer em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva e ele se referia ao Espírito Santo esse jovem com quem eu conversei ontem à noite eu vi nele uma coisa maravilhosa obra do Espírito Santo ele estava quebrantado eu estava com a mão na carteira falando para ele você está precisando de alguma coisa ele falou pastor não quero nada só quero servir a Deus eu não estou chorando porque eu estou triste eu estou chorando porque eu tenho certeza da minha salvação eu sei que o meu nome está escrito no livro do cordeiro amigo você tem essa certeza nem essa alegria que dinheiro nenhum pode lhe dar você compra carro você compra isso você compra aquilo você viaja você não é feliz sabe o que está faltando para você? está faltando Jesus salvação está faltando mais Deus na sua vida é isso que nós estamos buscando aqui nessa igreja é isso que nós estamos aprendendo ensinando experimentando venha conosco Deus tem sido tão bom conosco venha fazer parte desse grupo venha fazer parte dessa experiência e daí você vai poder cantar conosco e celebrar a nova Jerusalém conforme celebraremos agora ouvindo esta música pelo nosso coral pelas nossas crianças adoremos a Deus através do coral através das crianças e desta canção vamos orar irmãos cerrando nosso culto agradecendo a senhora por essa noite clamando pela nossa semana nosso amado e poderoso Deus nós te louvamos porque o senhor é maravilhoso e nos concede a salvação eterna nós te louvamos a Deus porque até o dia aquele dia aquele dia glorioso aquele dia que aqui pudemos sonhar com ele nós temos a tua presença nos guardando nos motivando nos encorajando Senhor Senhor enquanto aguardamos a bendita manifestação do teu filho amado Jesus nós clamamos pela nossa semana Deus nos leve a Deus no teu amor nos conduz ó Pai na graça de Jesus Cristo e nos permita uma comunhão plena com o teu santo Espírito pois assim nós oramos clamamos e te exaltamos em nome de Jesus e toda a igreja diga amém amém e amém a todos vocês uma boa semana vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Amém Amém